Eu sou Glória Aparecida Ziferino de Souza, nome artístico neste ano a força e o veste do Senhor Jesus. Eu sou compositora, já compus 39 músicas gospel e 58 músicas sertaneja. E gostaria de passar essa homenagem para o Faustão, uma homenagem que eu fiz ao Faustão, uma música gospel e uma homenagem ao Mato Grosso, porque eu sou daqui, do Mato Grosso, então fiz uma homenagem ao Mato Grosso. A música gospel é... A vida da gente tem altos e baixos, se estamos por cima ou estamos por baixo, Jesus sempre está com sua mão estendida para proteger e também dar guarida. Se estás sofrendo, pode acreditar, é só pedir e em Deus confiar. Em breve terás a resposta dos céus, a sua oração não ficará ao léu. Jesus está te ouvindo, pode acreditar, em breve resposta dos céus tu terás. Fique confiante, não deixe de orar, em breve Jesus irás te abençoar. O anjo já vem com a benção na mão, fique esperando em oração, não perca confiança em Deus meu irmão. Em breve Jesus te dará a solução. Jesus está te ouvindo, pode acreditar, em breve resposta dos céus tu terás. Fique confiante, não deixe de orar, em breve Jesus irás te abençoar. Agora é a homenagem ao Faustão. Eu quero homenagear o Domingão do Faustão. Tenho se vira nos trinta com muita concentração. E tenho os contra-regras com muita disposição. Colocando e tirando objetos do salão. E tenho o caçulinha com a banda a tocar, A luz e mar e os camas que estão a trabalhar. E tenho as dançarinas que não cansam de dançar, Com seus figurinos lindos, bonitos de apreciar. E a dança dos famosos, dança do gelentão, O circo do Faustão que alegra o coração. E a plateia animada que não para de aplaudir, É o vídeo cacetada que faz não chorar de rir. Eu jure que das notas eu gosto de assistir, Só para ver quem fica e quem vai ter que sair. E tenho as homenagens que é bonito pra danar, De tanta emoção até faz a gente chorar. E as oportunidades para as invenções mostrar, E também tem a produção com seu trabalho a zelar. Eu dou o mingão do Faustão, Eu quero homenagear de todo o meu coração. E se eu não falei alguém, Eu peço o seu perdão, Parabéns ao seu programa, Parabéns ao Faustão. E agora é a homenagem ao Mato Grosso. Eu quero homenagear o lindo Mato Grosso, Onde os campos tem mais flores e até um colosso. E também o pântano com beleza sem igual, Onde nada é fantasia, Mas tudo é bem real. E os rios de águas claras, Os peixes nela nadar, Tudo isso é natureza, Não deixamos de apreciar. E voando livre nas matas, Estão os passos a cantar, E também tem muitos bichos, Mas não podemos matar. Eles estão em extinção, Mas temos que preservar. Assim é a natureza, Assim é o Pantanal, Assim é o Mato Grosso, Com beleza sem igual, Viva o lindo Mato Grosso, Viva o lindo Pantanal.